Olá a todos, o meu nome é Magno Almeida e hoje vou falar da Competition Bar da BoxPT. A Competition Bar tem essencialmente dois pesos, 20 kg e 15 kg. A barra de 20 kg tem uma espessura da shaft de 28 mm e um comprimento total de 220 cm. A barra de 15 kg tem um comprimento total de 201 cm e a espessura da shaft um pouco mais curta de 25 mm. Ambas as barras têm dois bronze bushings interiores e têm oito rolamentos de agulha para promover uma reductividade mais forte das sleeves. As sleeves são produzidas em ar de croma, a shaft tem uma cobertura de black oxide. A força de tensão da barra anda a cerca de 190.000 PSI que se traduz numa quebra de 490 kg aproximadamente. A garantia da barra é vitalícia contra a quebra da shaft. É uma barra que usamos amplamente em todas as competições em que apoiamos. Tem uma ótima relação qualidade preço, podem experimentar, podem desfrutar. Obrigado a todos.